Gente, hoje eu tô tão feliz, mas tão feliz, porque eu tô com a Gabi do Chá da 5, quem me conhece, quem me segue no Insta, sabe quando eu mostro as delícias do Chá da 5, eu já tô com ela aqui, né? A Gabi, a Gabi que nunca pôde vir aqui no programa, porque ela tem um tempo muito corrido, afinal a Gabi, ó, gente, é responsável por essas maravilhas, e hoje a gente veio apresentar o cardápio de Natal, uma parte hoje, né, Gabi? Me fala um pouquinho da Chá da 5, Gabi. Então, os nossos produtos são todos artesanais, no caso do Natal, desde panetone, o recheio, e algumas caixas nossas também são artesanais. Não, e assim, ó, o produto, além de ser super apresentado, ele é maravilhoso, né? Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou, assim, fã número 1 do trabalho da Gabi, e isso aqui também é um presente incrível, né, Gabi? Sim. Vamos falar um pouquinho desses, dos teus chocotones que tu tem pra final de ano. O que que tu tem ali? A gente tem todas as versões, tem a versão mini, que ele tem 200 gramas, e o grande tem aproximadamente 1 quilo, tem uns que tem um pouquinho mais, e esse ano a gente lançou esse, que é o chocotone de chocolate branco com brigadeiro de pistache. Sim, que tá super sofisticado, não é, com esse pistache. E tem este, que é de chocolate ao leite, com recheio de brigadeiro de Nutella com avelã. Ai, que maravilha! Me diz uma coisa, Gabi, pra fazer as encomendas pra ti, tá? Agora pra Natal. Então, a gente vai abrir a agenda até o dia 20 de dezembro, claro que depende também da demanda, porque como os nossos produtos são todos artesanais, Então, até o dia 20 de dezembro, pelo WhatsApp ou pela página do Instagram. Então, até o dia 20 de dezembro, dá pra gente encomendar pra fechada 5 na nossa ceia ou pro presente. Pode. E essa maravilha aqui, vamos lá, o que que é isso aqui? Então, são os nossos bits, que eles são pedacinhos de chocotone coberto com chocolate. Maravilhosa. A gente tem um chocolate 45% ao leite, 54% e o 70%. A gente tem o catálogo de Natal, de Páscoa, das festividades. Mas, normalmente, tu tem Naked's? Sim, a gente tem o catálogo fixo. Docinhos. Que tem os bombons, os brigadeiros, a Naked, o nosso bolo caseiro, que ele fica todo ano. E aí, a gente tem o catálogo agora de Natal. Sim, gente, assim, ó, vocês sabem, quem já tá aqui comigo há tantos anos, sabe o quanto eu sou uma formiga, o quanto eu amo doce, o quanto eu sou exigente pra doce. E isso aqui, ó, eu assino super embaixo, porque é um produto maravilhoso e a gente sente, assim, ó, que tem muito amor no preparo desses produtos. Semana que vem a gente vai mostrar mais, né, Gabiê? Tá? Super obrigada por hoje. E vocês acompanhem o Chá da Cinco através da página do Insta do Chá da Cinco, que está aqui, ó, no nosso GC.